Eu quero ir lá em Atos no capítulo 9, os versículos 36 ao 42 nos contam a história de Dorcas e a gente vem meditando sobre ela e eu espero que se você estava conosco, esteve conosco durante essa semana você tenha aprendido sobre esta mulher bondosa, essa mulher que tinha muita empatia, que se colocava no lugar das pessoas, essa mulher que ajudava, que punha a mão no bolso, que punha a mão na dispensa e dava para aqueles que necessitavam, uma mulher que não olhava para si mesma, mas que sabia olhar para a necessidade dos outros, uma mulher que costurava, fazia roupas para dar aos pobres e por isso, por esse motivo, essa mulher era muito amada, mas muito amada mesmo, muito querida, muito admirada, era uma mulher inspiradora, essa era a Dorcas e nós falamos sobre essa história durante a semana e hoje eu quero finalizar, se você perdeu não tem problema porque eu vou fazer aqui um resumo, se você está acompanhando conosco, hoje a gente vai finalizar e é bom que vai fortalecer o teu entendimento sobre essa palavra, tá bom? Obrigada a Fátima Santos que já compartilhou a nossa programação, obrigada a todos aí do Instagram também que já jogaram para os seus amigos nessa setinha, os do YouTube também que pegaram o link, que jogaram, os que já se inscreveram no canal, os que já ativaram o sininho das notificações, muito obrigada. Amado ou amada do Senhor Jesus, eu quero que você saiba que a palavra de Deus nos dá direção, você está precisando de uma direção na sua vida, saiba que você está no caminho e para que o milagre aconteça, eu tenho que saber como é que eu devo agir, eu não vou esperar o meu milagre de todo jeito e para que o milagre aconteça, eu preciso agir de acordo com a direção de Deus e Deus nos dá alguns direcionamentos aqui nessa palavra que eu quero compartilhar com você na manhã do dia de hoje, eu vejo aqui essa mulher tão bondosa, tão amada, na qual eu já falei sobre ela, Dorcas, ela morre e quando ela morre, ela agora tem o seu corpo lavado, colocado dentro de um quarto e imediatamente mandam chamar Pedro, Pedro ficava ali pertinho da cidade de Dorcas e os homens chegaram nele e disseram, olha Pedro, não demora vir Pedro e a gente já aprendeu que Pedro foi e você também precisa ir, você precisa enfrentar as situações difíceis da sua vida, é a primeira coisa que eu aprendo aqui a nossa vida ela é cheia de complicações, a nossa vida ela é cheia de situações difíceis, são tantas bombas que a gente recebe são tantas, são tantos nós para a gente desamarrar, sabe, você sabe disso, são tantas responsabilidades eu não posso fugir, eu não posso desanimar, eu não posso desistir, amado, se tem uma coisa que Deus está falando aqui com essa atitude de Pedro, é enfrente, enfrente a situação, para de querer fugir dela eu conheço uma pessoa, eu conheço uma pessoa e eu sempre quando falo enfrentar me lembro dela uma pessoa que ela falou para mim que estava muito atribulada por conta do momento que ela estava vivendo ali aquele ambiente já não estava mais fazendo bem para ela ali as pessoas já conheciam ela, já conheciam a família dela, as debilidades dela e ela disse assim, eu vou me mudar, vou me mudar para outro país porque lá eu vou viver feliz, porque lá é outra situação, lá é outra história e lá os meus problemas vão terminar, porque eu vou sair desse ambiente que me faz tanto mal e o que acontece é que ela se mudou, foi para bem longe, para bem longe não passou um ano ela voltou, porque ela viu que não adianta fugir dos problemas deixa eu dizer uma palavra para você nessa manhã, não adianta você se mudar não adianta você ficar pensando que se você sair aí desse ambiente, as coisas vão melhorar porque as coisas só vão melhorar quando Deus determinar, amado não adianta você querer fugir para bem longe você precisa colocar no seu coração e determinar que aconteça o que acontecer, venha o que vier, você vai enfrentar o problema Deus ele te dá capacidade para isso Deus ele te dá coragem, ele te dá força Clarice, eu não sei como é que vai ser eu também não sei, só Jesus sabe, mas enfrente Pedro também não sabia, e olha que lição maravilhosa para hoje Pedro ele não sabia o que iria acontecer Pedro ele se deparou com uma situação inusitada uma situação complexa demais que situação Clarice, uma mulher morta imagine se chegam na sua casa você é crente? sou, tem uma mulher morta ali vamos lá, você faz o que? não vou nada mas estão crendo na tua oração estão crendo vai lá pelo menos para fazer uma oração de conforto pela família vou não, fugiu você está fugindo de situações no seu casamento está fugindo, está fugindo do diálogo está fugindo do enfrentamento está fugindo da oração está fugindo e Deus desperta você dizendo assim enfrenta enfrenta outra coisa que a gente aprende aqui com essa palavra depois que Pedro ele vai lá ele chega no quarto a bíblia me conta que as mulheres agora estavam chorando e seguravam os vestidos que Dorcas quando estava quando estava viva tinha costurado para elas e aí elas pegam esse vestido e vão tudo em cima de Pedro quando Pedro chega e elas começam agora a gritar em alta voz a chorar imagine a cena Pedro chega dentro do quarto de Dorcas e as mulheres viúvas aquelas mulheres que eram ajudadas por Dorcas chorando dizendo meu Deus do céu e agora meu Deus do céu aquela agonia aquele choro era um velório aí sabe o que Pedro faz? vocês poderiam sair do quarto? eu sei que vocês estão sofrendo aqui mas vocês poderiam sair do quarto? porque Deus não opera onde há incredulidade Deus não opera onde há desespero amada é o momento de você mostrar a sua fé aleluia é o momento de você mostrar a sua fé ou você crê ou você não crê ou se você se desespera ou você crê porque o desespero é falta de esperança e falta de esperança é falta de fé e quando você põe a mão na cabeça e quando você se desespera quando você enlouquece é falta de fé é falta de confiança no Senhor falta de confiança Deus está cuidando de tudo Você ouviu a canção ainda agora Que diz quem cuida de você Ele não dorme E o que eu aprendo aqui É que tem algumas pessoas Na nossa vida que Elas precisam simplesmente sair Sair de cena Algumas pessoas da nossa vida Que nós precisamos dizer pra ela Vocês poderiam dar licença Você consegue identificar essas pessoas Que te fazem mal Você consegue identificar essas pessoas Que te colocam pra baixo Você consegue identificar essas pessoas Que quando você quer orar Ela diz assim Não adianta mais E eu não estou falando que são pessoas más Que são pessoas que Que querem o teu mal Não, não estou falando isso Às vezes essas pessoas Elas estão muito bem intencionadas Mas estão no teu convívio Estão na tua privacidade Dentro do teu quarto E você precisa simplesmente Com muita sabedoria do céu Afastá-las Não deixar que essas pessoas Continuem falando E que essa fala Contamine sua mente Ao ponto de te trazer Desesperança Pedro me ensina aqui Ele diz Ó Clarissa Quando tiver gente na sua vida Atrapalhando o teu caminhar Põe pra fora do teu quarto Como eu fiz Olha aqui Jesus está falando com você Nessa manhã Ele está dizendo Põe pra fora do teu quarto E é uma lição preciosa também Que eu aprendo aqui Nesta palavra Outra lição É orar Como é que está tua vida De oração Você está orando No caminho do milagre Até o milagre acontecer Você está Orando Você está insistindo Está pedindo Está lá igual a virovinha Persistente Resolve minha causa Jesus Resolve minha causa Jesus Eita Deus Outra coisa Pra gente ir pro ponto de hoje É falar o que a gente crê Você está falando o que você crê Ou você está falando o que você vê O que é que está na tua boca Esses dias Fala pra mim É o que você vê Ou o que você crê Se você vai falar o que você vê É só desgraça Deixa eu falar uma coisa aqui Bem Bem séria pra você E na autoridade de Deus Você vai ser uma comentarista de desgraça Se você ficar falando só o que você vê E eu sei que você não quer ser uma comentarista de desgraça Você quer ser uma mulher que abre sua boca com sabedoria Você quer ser uma profetisa Você quer ser um profeta Então você precisa mudar o seu discurso E começar a falar o que você crê E não o que você vê Como assim, Clarissa? Por que você crê? Você crê que seu filho vai permanecer no mundo das drogas Até o fim da vida? Você crê que ele vai morrer no tráfico? Você crê o quê? Eu acho que você como mãe crê que ele vai ser liberto, não vai? Você crê? Quando vai no culto lá Você fica olhando aquela cadeirinha vazia lá no púlpito E você fica olhando pra aquela cadeira E pensando assim Ah, como seria bom Para de falar como seria bom E começa a dizer agora Eu vou ver ele ali Eu vou ver ele transformado Ele vai parar de tirar as coisas de dentro de casa E vai começar a trazer coisas pra dentro de casa Porque vai ser um trabalhador Um empresário Deus vai abençoar através do poder que há na minha oração Deus vai dar um chacoalho nele Um saculejo nele Onde ele tiver Um milagre vai acontecer Fale o que você crê Ou você pensa que profeta é só aquele que se levanta no meio do culto Fala língua estranha Entrega o decreto e senta de novo Profetize você também Profetize sobre sua família Sobre seu marido Abençoe 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 Para de murmurar De ficar decretando derrota De ficar Só falando palavras negativas Eu repito Quando você fica falando o que você vê Se tá Quando se trata de um problema Você só vai ficar falando problema É difícil É complicado Não vai acontecer Que situação Meu Deus do céu Eu não tenho mais força Eu não aguento mais esse negócio Acabou É muito tempo Que já vem se Se escorrendo aí Essa situação Rastejando Eu não aguento mais Pronto É esse teu discurso Você é comentarista de derrota Mas amada Seja uma mulher diferente Amado Sua mulher é uma tola Profetiza sobre a vida dela Minha filha Você é uma benção Na minha vida Eu louvo a Deus Pela mulher que Deus me deu E eu sei que a cada dia a mais Você vai melhorar Você vai melhorar Você vai melhorar Ou você vai decretar a derrota dela de vez Mas eu sou uma tola Mas eu sou mesmo E vai pra lá Acabou-se Você tá entendendo? Eu tô usando exemplos bem práticos Pra você absorver essa mensagem da melhor maneira Eu não quero aqui ficar falando Lá Superficialmente Eu quero ir pra prática da sua vida Pra você entender Como as coisas elas devem acontecer E devem É... Ter eficiência Eu não posso ficar falando superficialmente Aí vamos trazer pra história Pedro tava vendo a mulher viva? Não Pedro tava vendo a mulher morta Dorcas estava morta Tava todo mundo chorando Ele falou com ela Como se ela estivesse viva Olha o segredo Fale com quem tá morto Meu irmão recebe isso aqui Que isso aqui é do céu Fale com quem tá morto Como se ele estivesse vivo Tá? E isso é prática Eu não tô dizendo que agora você vai virar A pessoa mais sábia da face da terra E vai ser um profeta daqui pra frente Com toda a ousadinha Não É prática Vai lutando Contra Contra esse teu sentimento De só tá comentando derrota Aleluia Aleluia Pedro podia chegar lá pra mulher morta e dizer Nossa Tá morta Era tão querida Era tão querida Olha lá Como é difícil, né? É, já morreu Acabou-se Não Pedro ele olha pra ela E vê a mulher viva Porque ele crê Você tá olhando aí pro seu marido Vendo ele morto? Olhe pra ele Fale com ele Como se ele fosse vivo Estivesse vivo Dorcas tá morta Dorcas Te levanta aí É o que a Bíblia me conta E foi o que Pedro fez Dorcas Te levanta Te levanta Te levanta, Dorcas Ela abriu os olhos A Bíblia me conta E vendo Pedro Se sentou Olha que coisa maravilhosa Aleluia Louvado e engrandecido Seja o nome do Senhor Jesus Tomando-a pela mão Ajudou-a A posse de pé Então chamando os santos E as viúvas Apresentou-a Viva Veja só quanta coisa A gente já aprende Aqui na palavra de Deus E a lição de hoje É contemple a ação de Deus E testemunho Duas coisas Agora Dorcas já ficou viva Ressuscitou Dorcas se senta Ouve Vê Deixa eu falar uma coisa pra você aqui Nessa manhã Pare de olhar as dificuldades E perceba a ação de Deus Em tudo Perceba que há um propósito Em tudo Tente nas mínimas coisas Identificar Jesus trabalhando Isso você vai adquirir Essa sensibilidade A partir do momento Em que você tiver mais intimidade Com Deus Perceba a ação de Deus Nisso tudo Aleluia Contemple o que Deus está fazendo Com os teus olhos materiais Talvez você não tenha Capacidade de contemplar Mas sim com os olhos espirituais A visão espiritual Que Deus nos dá Que é a capacidade Da gente ver O que ninguém mais vê Pedro estava vendo ali O que ninguém estava vendo Aleluia Você amada Você amado Pode ver o que ninguém vê Nessa situação aí Talvez você seja Tratado como um louco Um alienado Porque você está vendo algo Não é Tem gente que tem Alguns problemas Tem algumas pessoas Que tem alguns problemas Mentais Que acabam vendo coisas Ouvindo vozes É só uma comparação E aí a gente olha pra ele E diz assim Nossa Que loucura Como é que ele está vendo isso mesmo Como é que ele está ouvindo isso Pronto É como olham pra você Algumas vezes Porque você enxerga O que ninguém está enxergando mais Você enxerga Que ainda há solução Quando as pessoas Simplesmente olham Pra aquela situação E dizem assim Acabou Acabou Contemple a ação de Deus Continue vendo Continue vendo E continue crendo Vendo com os olhos da fé E crendo no sobrenatural E por fim Meu amado Minha amada Pra gente orar Eu quero dizer a você Que você precisa Testemunhar Você crê que o teu milagre vai acontecer? Você crê? Põe no teu coração Eu vou testemunhar Eu vou testemunhar aonde eu for Eu vou contar o que Jesus fez por mim Eu vou contar a mudança que ele fez na minha vida Eu vou contar a mudança que ele operou No meu casamento Na vida do meu filho Testemunhar A Bíblia me conta Que esse fato Se tornou conhecido Em toda a cidade de Jope A cidade lá da viúva Aliás de Dorcas Sim, sim A cidade de Dorcas Ficou Tomada lá Por essa informação Porque as pessoas agora Começaram a testemunhar Eu imagino que Dorcas Onde ela chegava Ela testemunhava Ela contava O que tinha acontecido Ela dizia Olha, um dia eu já morri A pessoa dizia Como assim? Eu morri E todo mundo estava lá chorando Já estava preparado No meu funeral Porém Um homem de Deus Foi até lá Fez uma oração E hoje eu estou aqui vivo Eu continuo ajudando as pessoas E agora eu ajudo com mais intensidade Eu imagino que as pessoas diziam Dorcas Como que é isso? Como que isso acontece? É possível o morto ressuscitar? E ela dizia Sim É possível Pelo poder do nome de Jesus Pelo Jesus Que opera Que opera Que opera milagres E eu imagino a Lila pregando E o povo dizendo Eu quero também esse negócio Eu quero esse Jesus O coração ardia Quando ela falava Eita Deus O teu testemunho Vai trazer muitas vidas Para Jesus O teu testemunho A tua vida A tua história Essa história aí Em relação ao teu filho Essa história Em relação ao teu casamento Amado Agora eu estou falando Se você crer Eu não posso fazer nada Mas se você crer Toma posse dessa palavra Servirá de testemunho Vai impactar muitos E vai trazer muitos Para perto de Jesus E aí eu me lembro lá Do endemoniado gadareno Quando Jesus vai até ele Aquele homem Que vivia nu Se cortando Gritando No meio dos túmulos Dos sepulcros E vivia lá Atormentando todo mundo Imagino que as pessoas Tinham medo dele Um homem fedorinto Um homem barbudo Porque ele não tinha cuidado Com sua higiene pessoal Ele nem se vestia Jesus chega perto dele E expulsa aqueles demônios E aí amado Chega uma hora Que a Bíblia me conta Aqui no versículo 15 De Marcos Capítulo 5 Que ele agora Fica ali Diferente Nú Vestido E em perfeito juízo E aí amado Amada do Senhor Jesus Este homem Ele olha para Jesus Agora e fica maravilhado Esse homem Ele olha para Jesus Agora e diz Como pode Eu vivia De uma forma E ele Por uma palavra Fez com que eu Me tornasse agora Uma pessoa em perfeito juízo Para onde ele foi Eu quero ir E ele diz Jesus Me deixa ir contigo Jesus Eu imagino os olhinhos Lá do endemoniado Gadarino Brilhando Quando ele olhava Para Jesus Se apaixonou Por Jesus Ali naquele momento Aí Jesus Ele diz assim Não Eu não permito Que você me acompanhe Para onde eu for Tá bom Mas faz o seguinte Eu tenho um propósito Muito maior Para você Vai para tua casa Vai para os teus E anuncia Quão grandes coisas O Senhor te fez E como teve Misericórdia de ti Versículo 20 E foi E começou a anunciar Em Decapolis Quão grandes coisas Jesus lhes fizera E todos se maravilharam Olha aí o poder de Deus Operando através de testemunhos Imagina lá Será que esse homem Tinha família A Bíblia não conta Se ele era casado Se ele tinha filhos Mas eu imagino Que Muito provavelmente Tinha Eu imagino Lá ele batendo Lá na porta Da sua casa Eu imagino A mulher abrindo a porta E tomando um susto Quem sabe Caindo para trás Desmaiando Eu imagino Os filhos dele Não sabia se abraçar Ou se se escondia Aí imagino Quando a mulher Olha para ele E diz assim O que foi que houve Ele dizia Foi Jesus Quem é esse Jesus? Aí ele apresentava Jesus Jesus Ah Você precisa conhecer Esse Jesus Deixa eu falar uma coisa Para você que está aí Me assistindo Você precisa conhecer Esse Jesus Que opera Que liberta Ele tira de você Tudo que não presta Ele te dá Uma vida nova Ele faz aquele Que estava gritando Se cortando Enlouquecido Ficar completamente Diferente Vestido Assentado E em perfeito Juízo E ainda faz ser Um pregador Da palavra de Deus Olha o que acontece Aqui com o endemoniado Gadareno Ele sai correndo Para todo mundo E dizendo Sou eu Aquele Que vivia lá Nos sepulcros Sou eu Eu imagino também Que quem chegava lá No cemitério Dizia Cadê aquele doido Que ficava aqui Que ficava Gritando Que assustava as crianças Cadê ele Aí imagina lá Que o couveiro Dizia Não Ele Ele ficou bom Um tal de Jesus Passou aqui O tal de Jesus Passou aqui No cemitério Fez oração Por ele Falou uns negócios Para ele E ele agora Está lá Com a família dele Está lá Na cidade dele E ainda mais Ele vive pregando Sobre esse Jesus Com a vida dele Aleluia Se Jesus fez isso Com esse homem Que estava Numa condição Tão Difícil Tão complicada Por que Deus Não fará isso Com teu filho? Por que Deus Não fará Coisas muito maiores Aí com teu marido Minha irmã Na tua casa Naquela área Por que ele não fará? Será que ele te ama Menos do que ele Amava aqui Endemoniado? Será que ele está Menos preocupado Com você Do que ele estava Aqui com o outro? Será que ele não está Atento Ao que você está Passando? Eu posso afirmar Que ele está Eu posso afirmar E ele manda dizer A você Que ele está Trabalhando Ainda que você Não veja Ainda que você Não sinta Ainda que você Não consiga Contemplar Ele está Trabalhando Trabalhando E trabalhando Você está esperando? Está esperando no Senhor? A Bíblia diz Que ele trabalha Por aqueles Que esperam nele Agora não se esqueça Quando o Senhor Fizer Seja você Uma testemunha Do que ele fez Abra a sua boca Para contar As maravilhas Abra a sua boca Para falar Contar os detalhes Da história Aleluia Aleluia E aleluia Que Deus te abençoe Minha amada Que Deus te abençoe Meu amado Passamos um pouquinho Do horário Mas Eu me sinto feliz Em ter passado Essa semana Com você Aprendendo Sobre essa palavra Meditando nela Detalhe por detalhe E creio que Deus Vai te fazer lembrar Em alguns momentos Da sua vida De alguns pontos Aqui dessa mensagem Porque é assim Que ele faz É assim que ele faz Quando você quer Recuar e dizer Epa, enfrente o problema Quando tem gente lá Te colocando pra baixo Aí Jesus fala Tira ela do teu quarto Quando você estiver falando Alguma coisa Sobre derrota Dizendo que é difícil Que é complicado Não vai acontecer Aí Jesus faz O Espírito Santo lá Que habita dentro de você Sabe o que ele faz? Ele diz assim Fale o que você vê E o que você crê E não o que você vê E testemunhe Testemunhe Testemunhe